O hemonúcleo de Pato Branco agora atende das 13h às 16h30. Nós tivemos uma redução na nossa equipe, então nós estamos sem o profissional médico no turno da manhã, então as nossas coletas foram centralizadas à tarde, onde a gente conta com o médico. Mesmo com a redução, a demanda por sangue permanece alta para atingir um estoque adequado. Nós viemos de muitos momentos de campanhas, porque tivemos o impacto do frio, o impacto das férias escolares, então sim, tivemos uma grande queda no número de doações, mas agora a gente espera conseguir recuperar isso. Para realizar a doação de sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 51 quilos, estar bem alimentado e apresentar um documento oficial com foto. O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp, através do número 4691363940. A expectativa é de que as pessoas doem sangue, afinal, quem doa também ganha. O principal benefício é salvar vidas, então em apenas uma doação você pode salvar até 4 vidas, e você tem outros benefícios além disso, como você vai ter acesso à sua carteirinha, onde lá vai ter a sua tipagem sanguínea, com essa carteirinha você pode pagar isenção em concursos públicos, paga MEI em cinema, em espetáculos, no jogo do Pato Futsal, são vários lugares onde você tem acesso à MEI e entrada.